Estamos aqui em uma ilha perdida, porém nós teremos um super desafio! Boa, eu fiquei sabendo que o desafio de hoje é muito, mas muito difícil mesmo! Eu não tô sabendo de nada, eu só aparecer aqui e não faço a mínima ideia do que vai acontecer. E olha só, eu vou contar qual que é o desafio pra vocês. Dá uma olhada aqui nesse mapa, vê se vocês encontram alguma coisa de estranho aqui, ó. Deixa eu ver, ó, tem árvore aqui, água... Tem bastante água aqui. É isso aqui! É o noob! O que é isso? O noob ficou gigante! O noob, não, 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 na verdade não é isso não. O noob, ele acabou virando um labirinto. Dá uma olhada ali, que tem vários pra sair, ó. É verdade! É um labirinto dentro do noob! Sim, isso mesmo que você ouviu, né? Ah não, eu tô muito confuso com isso. Sim, eu tô encendendo também. Não, olha só, e aí eu trouxe vocês pra essa ilha aqui, porque aqui já tem preparado, os exploradores, a equipe dos exploradores já deixou algumas armaduras pra gente aqui embaixo. Olha só, dá uma olhada ali, o que é aquilo ali? Deixa eu ver. O que é isso? Ele tá deitado! É, eu acho que ele tá dormindo. É verdade, calma aí, deixa eu ver aqui. Ele tá de olho aberto. É isso mesmo, eu acho que eu nunca vi o noob de olho fechado, na verdade. É, eu também não. Mas olha só, pra gente começar essa aventura aqui, Rafinha, o que a galera de casa tem que fazer? A galera tem que se inscrever no nosso canal, clica no botãozinho vermelho aí embaixo e já ativar o sininho das notificações, porque assim eles não perdem nenhuma aventura, que sai várias todos os dias. Isso mesmo, e também deixa o like, tá bom? E olha só, Cayenne, você sabe qual que é a rede social que nós três usamos fora o YouTube? Olha só, a rede social que a gente usa é o Instagram, galera. Então segue a gente lá, porque tem várias coisas bem legais lá também. Isso mesmo, galera. E vamos lá, ó, todo mundo desce aqui pra gente pegar as nossas armaduras, pega aí. Deixa eu descer aqui. Ah, que armadura é essa aqui? Calma aí, cheguei. É a armadura de couro. Armadura de couro? Ah, é para o noob. É, pra enfrentar o noob. E aqui dentro tem um balde de água. Não consigo pegar a minha espada. Ah, pera. Consegui. Cadê o balde de água que eu não tô vendo? Me ajuda, eu não tô conseguindo. Aqui, ó, pega aí. Pronto. Vai, boa. Cadê? Não tô vendo, não. Aí, peguei. Boa. Vai, sobe. Nossa, que isso? Que que isso aqui não? Nossa. De jeito mais noob. De jeito mais noob de subir, vai. Não, eu tô muito preso aqui. Nossa, não dá, Rafinha, não deixa. Calma aí, calma aí. Não tira água, não tira água e nem vem perto de mim. Não, não. Boa, consegui. Que que isso, cara? Deu certo, deu certo, deu certo. Ah, não. Ah, não. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Boa, boa, boa. Boa. Obrigado, obrigado, Rafinha. De nada. Tira a água. Não, que que isso? Aí eu nunca vou chegar aqui. Quase. Ó, quase, quase. Vamos aqui pela floresta, depois a gente dá a volta e chega ali na frente dele, galera. Que que vocês acham que vai ter ali? Eu acho que vai ter algum monstro noob. Eu acho que vai ter um monte de minérios. Minérios? Minérios? Mas o noob não é de minério, não. O noob é de minério. Ah, mas eu fiquei sabendo que às vezes ele pega nossos minérios lá de casa. Ah, é verdade. É verdade. É, esse noob aí, ele tá do mal, eu tô achando, hein? Não, esse daí é o noob reverso. Será que é? Não, não é possível. Eu tenho certeza. Eu acho que é só um desafio. Na verdade, eu acho que nem é ele isso daí. Será que não? Eu também tô achando que é só um labirinto e acabou. Tem uma coisa estranha ali na frente, galera. Dá uma olhada. O que? Calma aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, é os noobzinhos. Mas por que eles estão com frango na mão? Ah, é porque eles estão comendo. Vamos lá conversar com eles. Oi, noob. O que é isso? O que é isso? Conversa você. Eu não vou conversar com ele não. Nossa, olha o dano que esse noob dá. Sai fora. O que é isso? Noob de frango. Toma. Toma. Noob de frango, não. Sai. Nossa, que dano foi esse? Sai, 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 sai. Nossa, que dano foi esse? Ele dá muita repulsão. Um comeio, um comeio. Eu tô chegando. Ajuda, ajuda, ajuda. Ele me taca muito pra trás. Vai. Pega esse. Toma. Boa. Faltou um, falta um, galera. Faltou um. Ah, você sobrou mais um. Boa. Boa, boa, boa. Olha só o que eu ganhei. O que? O ovo de noob? Não, não, não. O ovo de noob. Joga aqui. Não, não apareceu. Joguei e não virou nada. Dá spawn point aqui, todo mundo, e toma cuidado, hein. Deixa eu ver. Agora é a hora de entrar dentro do labirinto do noob. Ah, não. Tá bom, vamos lá. Eu já tô com medo de entrar nesse labirinto. Tá, peraí. A gente entra pelo pé dele, né? Pelo calçado. Ixi, aqui tá um problema, hein. Tá muito estreito isso aqui pra gente, pra nós três. Nossa, que verde verde. O que foi? Eu não vou. Eu não quero saber. Ah, não. Que que é isso? Não tem como passar. Não, não, não. Já sei, já sei. É só correr e pular aqui pro lado. Ai! Nossa, pulou. Ah, não. O que que é isso? Pera, vai, Jair. Eu vou te dar uma forcinha. Nossa, que isso? Obrigado. Ah, não. Ó, a forcinha, Cami. Não. Pô, a que que é isso? Tem mais aqui. Tem muito espinho. Vai na frente. Vai, Rafinha, vai na frente. Pera. Como eu vou passar nesse? Com o coração, gente. Já sei. Você corre, pula e eu bato em você. Então vai pro lado aqui, porque senão eu não consigo entrar aqui. Ai! Não, calma, calma. Vai, dois, três e vai. Ah, não. O que que é isso? Ah, agora só a ver, Subinho. Três, dois, um e vai. Vai fora, vou por aqui, ó. Ah, tá bem. Que que é isso? Não. Vai, passa aí agora. Deu não, vou dar problema. Vou voltar aqui, ó. Ah, não. Pera, galera. Não, não vai os dois por aí, não. Eu vou sozinho nesse canto. Não tem, não é outro canto. É a mesma coisa. Eu tô vendo alguém. Ah, não. Que que é isso aqui? Tem um nobe aqui. Ah, não. Ele tá me atacando. Que que é isso? Ele tá muito forte. Cuidado, tem lava no pé. Vai, bate nele, bate nele. Nossa, tem lava mesmo. Vai cair na cabeça, calma. Cadê o nobe? O que 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 é isso? Ele já foi embora? Já foi, eu derrotei ele. Boa. Cuidado, cuidado. Galera, cuidado. Eu já tinha achado que... Ah, não. Que que é isso? Cuidado, cuidado. Vai agachado. Tá pingando lava. Cuidado. Tá pingando. Calma aí. Aqui a gente já passou, nem sei mais. Tem espinha aqui na frente. Eu nem sei, tô perdido nesse labirinto doido aqui. Eu acho que é pra cá, é pra cá. Vem, vem. Não tem nada aqui, que isso? Calma aí, ó. A lava, a lava. Tem mais lava aqui. Tem que ter... Ah, não, aqui é impossível. Eu não gosto desse desafio não, Rafinha conhece. Tá maluco esse aí, eu não faço. Aqui, ó. Nossa, consegui um. Consegui passar por um. Nem eu sou, né? Consegui, consegui. O que 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 é isso aqui? Vai, boa, boa. Pra onde que a gente vai agora? Pra lá ou pra cá? Deixa eu ver. Olha só, aqui parece... Ó, peraí. Tem um bloco diferente aqui. Que bloco? Será que é essa aqui do corpo dele? Eu acho que é a mão. Será que a gente já tá na mão do noob? Nossa, então é muito fácil isso. É verdade, estamos na mão. Olha só, vi no F5 aí. Não, não, não. Eu tô fora, eu tô fora. Não, não pode olhar no F5. No F5 eu não posso. Galera, aqui. Achei o lugar, achei, achei. Ah, não. Fiquei preso na terra. Que isso? Tá fora. Tô fora, tô fora, tô fora. O que que tem aqui? Não, vai ali pra você ver, Rafinha. Pera, deixa eu sair dessa terra que eu acho isso. Vai lá, vai. Vai, falta só mais um pouquinho. Vai, não, pode ir. Vai, fecha o olho. Ah, não. Não, isso aqui é isso. Tem um novo aqui. Não, não, fica aí, Rafinha. Vamos enfrentar ele junto. Ele não tá nem olhando pra nós. E eu? Pera, vou bater nele. Ah, não. Vai pelo outro lado, KM. Não tem? É, KM, dá a volta e encontra a gente aqui. Não vai, não encontra não. Como assim não? Tá, ó, tô vendo você aí do outro lado. Eu tô vendo também o seu nomezinho, só que... Ah, não, o que é toda hora? Pois é, tem um Nube aqui, me ajuda. Não, não tem não, não tem não. Posso ficar derrotado? Aonde tem um Nube? Dois coraçãozinhos, vem cá. KM. Apaga. Cuidado, não, 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 não. Cuidado, KM, cuidado. Ó, não bate no KM, não bate no KM, não vai ser derrotado. É, faz isso não. Faz muito tempo. Não, você vai fazer isso aqui? É, não faz isso aqui. Ah, não, o que que aconteceu? Cadê o KM? Já era. Poxa, cara, eu tô com essas coisas aqui. KM, ó, fica olhando o nosso nome e você vai conseguir vir. Vem. Nem sei pra onde que eu tô indo. Peraí que eu tô jogando as coisas dele aqui, pra aí. Isso, boa. Vem pra cá. Vem. Isso, KM, chegou. Boa, boa. Ó, eu acho que é por aqui. Ah, não. Não, aqui não dá pra passar. Cadê? Deixa eu ver. É aqui, ó. Vai lá na frente, Rafinha, pra gente ver. Não, é parkour tão lava, não dá. O Nube tá aqui, o Nube tá aqui, ó. Ah, tem um Nube aí? Tem. Tem, Rafinha, tem. Com coxa de frango. Vai lá, vai lá pra gente ver, Rafinha, vai lá. Pera, deixa eu ver como eu vou fazer esse parkour aqui. Tá bom, vai. Calma. Ah, não. Que que é isso aqui? Te ajudei. Sai, sai, sai. Moça com ele. Boa, derrotei. Vai, vai, me bate, KM. Deu, três e... Vai. Boa. Nossa, quase que eu subi pra cima. Vem, dá a mão, dá a mão. Deu, três e... Puxa, puxa. Vem. Não, não. Sobe, sobe, apaga. Apaga, ajuda, ajuda, ajuda. Põe água nele, põe água nele. Põe água, põe água, põe água. Põe água, põe água. Põe água, põe água. Não, isso daí é trapaço. Agora eu fumo. É, fica muito fácil agora. É, mas a gente já passou aqui, então não tem problema. Sai daqui, noob. Toma, toma. Nossa, isso aqui é possível. O noob não é lava não pra ser apagado, não. Ah, não. Que que é isso? Tá muito apertado isso. Não, noob já... Bate no noob, bateu. Ah, não, não. Vai ser querer. Vai ser querer. Vai ser querer. Vai ser querer. Tô voltando. Ó, ó, para com isso. Vai ser querer. Tá indo, Rubinho. Você tá voltando tudo. Ah, não, pera. E agora? É por aqui? Não, tem duas passagens. É aqui, ó. Vem cá, me segue, eu acho. Aqui, achei, galera. Achei, ó. Nossa, tem um parkour. Boa. Por aqui. É um parkour. Faz esse. Boa. Vai, Caim. Ah, não. Tem mais um. Ah, não. Sobe, sobe, rápido. Rápido, sobe. Sobe, sobe. Não vai, o Espírito não deixa. Boa. Cuidado, hein, Rafinha. Não vai cair aí. Não, agora... É por aqui, ó. Você é por aqui. Por aqui, ó. Pra cá. Não, não é pra trás, não. É aqui, galera. Que isso, corre muito, volta muito, volta muito. Tô fora. Que que isso, Caimão? Agora eu fui. Agora eu fui pra lá. Nossa, meu Deus. Boa, boa. Bate muito, noob feio. Ah, não. Que que isso, Caimão? Que isso, não? Não. Tá impossível. Não, nosso noob como? Ah, não. Eu peguei minha espada, eu peguei minha espada. Tá aqui, ó. Pega seu peitoral aí. Vamos, vamos seguir em frente. Segue em frente. Onde vocês estão? Ixi. Você não tá vendo a gente? Não, eu falei errado. É o noob. Vai. Ah, não. Calma aí, ó. Ah, eu tô confuso já. Tá muito apertado. Não, eu tô fora. Eu também não. Eu não quero ir aqui, não. Ah, tá bom, gente. Não, não, não. Pera. Que que é aí? Que que é aí? Que que é? Ah, que... Ih, já era. Pera aí. Que que tá acontecendo? Você viu isso daí, Rafinha? Vai pra frente. Pera. Vai. Ah, não. Ah, não. Já era. Não, não, não. Deixa ele sair. Deixa ele ir lá, Rafinha. Eu vou sair. Vai, vai também. Não, sai. Boa, boa. Eu quero saber. Que isso? Como? Pera, não tô entendendo mais nada. Que montoeira é essa? Todos estão indo fora. Ah, não. Cara, que que é isso? Eu já perdi, mas eu tô... Galera. Eu encontrei uma coisa. Que que foi? Que isso? Que que é isso aqui? Deixa eu ver. Que isso aqui? Ah, não. Ah, não. Tava tudo dividido, KM. Que que é isso? Ah, não. Não tá, não. Não tá, não. Eu não tenho nenhum. Para, 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 para. É agora. Vai, Rafinha. O que que você acha? Eu vou colocar tudo aqui, ó. Rafinha, o que que você acha? É tudo aí, tem mais nada. Eu também. Ah, não. Ah, não. É boa. Terceira vez. Pega e joga. Volta tudo. Põe tudo de novo lá. Ó, vamos dividir direito. Eu tô jogado até aí. Não quero nem saber. Vamos dividir direito, ó. Não, vai. Eu vou dividir, vamos lá. Eu vou dividir pra todo mundo, porque o que importa é... É a diversão e todo mundo ganha justamente, ó. É verdade. Joga tudo, joga tudo pra mim. É sério. Não, é sério, é sério. Não, eu vou dividir. Não, eu vou dividir aqui só. Então, eu vou embora com um bilhão de pack aqui. Não quero nem saber mais. Como é isso, um bilhão de pack? É sério. Não, olha isso aqui. Fica quieto. Fica parado aí, precisa ver. Olha isso aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Eu vou dividir. Não, não, não. Vamos dividir. Então, vamos dividir. Eu vou jogar tudo que eu tenho. Joga pra mim. Não, joga pra você também. É sério, eu vou dividir. Calma. Não vai, ó. Se você não dividir, você vai ser egoísta. Vou dividir, sim. Corre muito. Não, não, não. Não, brincadeira. Brincadeira. O Rafinha não devolveu tudo. É, porque eu sabia que você ia correr. Não, eu não vou correr. Eu vou dividir tudo, sério. Vai, vai, vai. Eu vou jogar em mais armadura. Rafinha, o que é isso aí na sua mão? O que é isso aqui? Eu tô jogando. Ele tá com um monte de esmeralda ali ainda. Nossa, olha o tanto que ele tinha. Tá, ó. Eu tinha porra. Pega aqui, peraí, ó. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. O que é isso? Pega aqui, Rafinha. Ó, tem quantos aí? Três? Três. Cinco. Cinco pro KM também. Ovo, cinco, cinco. Tem um ovo aqui. Três esmeralda. Não, o ovo é melhor aqui. Três esmeralda. Dois desse. Dois desse. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que tá bom já. Todo mundo feliz. Tá, um desse pra você. Um desse pra você. Outro desse. E outro desse. Pronto. Agora sim. Tá dividido perfeitamente. Ah, então agora tá bom. Agora eu tô overpower. Boa. Passamos o desafio do noob. E se a galera gostou, o que tem que fazer, KM? Galera, deixa seu like no vídeo. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho pra ficar ligadinho em tudo que a gente posta aqui no canal. Isso mesmo. Então é isso. Apertem os cintos. E até a próxima aventura. Uhul. E aí E aí E aí Tchau, tchau.